E aí Oi galera tudo bem? Não é assim que começa Cara, começa igual a gente começa o game play salve, salve E daí muda pra gente e entra assim Começa empolgado essa merda Atenção, fala aqui Eu tava ouvindo os outros, é um desânimo Não é um desânimo não É um desânimo, a gente tá começando mais um... Pessoal, sejam bem vindos a mais um videocast do Baixo que Jogos Para de rir, eu já comecei Sejam bem vindos todos a mais um videocast do Baixo que Jogos E hoje a gente tem... Também se orgulha quando você vê esse negócio do trabalho? Provavelmente Também sabe disso Também sabe que você trabalha? Por que você acha? Nós temos um novo membro aqui na nossa videocast Tem? O câmera Cara, não adianta, tipo, o câmera e daí para todo mundo Tá muito legal, né? Enfim, a Mariana agora tá cuidando da câmera Então se tiver algum erro... Se tiver muito tremendo... E eu tô aqui com o Oda Tudo bem, Oda? Oi, tudo bom? Tô aqui com o Durval Tudo bem, Durval? Não Tô aqui com o Gujalmin Olá Tudo bem, Gujalmin? E o assunto desse sem controle de hoje é nada menos do que o novo Xbox One, né? Que foi liberado... As informações foram liberadas já faz tempo, né? A gente tinha vários rumores aí que se concretizaram Mas o anúncio verdadeiro do console surgiu no dia 21, nessa terça-feira A gente fez a cobertura ao vivo aqui, a galera deve ter visto Que se você não viu, tá vacilando Não faz parte da resistência E tem muita, muita polêmica nesse anúncio do Xbox Porque a Sony já tinha anunciado o PS4 E a galera esperava uma coisa meio pau a pau ali Em questão de anúncios, de surpresas E muita gente ficou decepcionado Justamente pela falta de foco nos jogos, né? A gente vai conversar sobre tudo isso hoje aqui sem controle Gabriel, você quer a boninha? Eu vou ficar assim, ó Não, enfim Quer a boninha? Quer uma tesoura? Quer uma máquina pra raspar? É um papo muito sério, ó E antes de mais nada É bom deixar claro que uma conferência ruim Não significa um console ruim Pelo menos por enquanto Depende Tá, então vamos lá Vamos partir pra... Acho que o primeiro ponto é o nome, né? Pra discussão, é o nome Chone O que vocês acharam? Chone? Eu só vou chamar de Chone, cara Chone Chone, você tá chonado, né? Do nome? Xbox One Eu gostei Cara, eu achei... Quando apareceu aquela apresentação lá, todo mundo Ah, você quer Mi Você quer Mi? Mi do cara, vai ser Xbox Mi, vai ser uma bosta É, não, não Eu imaginei o Xbox Mi, o cara falou Mi, Mi Xbox Mi, 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 tá ligado? Cara, não Mi, pra mim já é um negócio muito tratado da Nintendo, sabe? Os bonequinhos Daí o cara, não Mi não pode ser É, Xbox One faz sentido porque eles querem um aparelho all in one, né? Também eles querem um centro Faz sentido no... Se eles forem fazer uma sequência, tá ligado? Tipo, é mais fácil eles fazerem... Ah, Xbox Two, Xbox Three Do que tipo, puta, agora a gente usou... Eu acho que eles estão perdidos já Não, sério, eu acho que eles estão perdidos já A gente usou agora Infinity, puta merda, e agora? Pra onde que a gente vai? É, não, mas eu acho que não tem mais como eles conseguirem conseguir uma sequência aí com coesão, né? Acho que eles podem chamar de... Porque, é, é... Pode ser Xbox Jonas que vai tá... Fazer o que, né? Xbox One Mas eu gostei, eu gostei do nome Eu gostei, eu gostei mais do que... Eu achei melhor que se fosse 720 ou Infinity Eu acho que a melhor coisa da apresentação foi o nome Se bem que teve... Teve o cachorro Teve o cachorro Vamos falar então, vamos fazer o seguinte Vamos falar das coisas boas As coisas que a gente achou sensacional Teve o Spielberg Foi legal Não, tá, fora o Spielberg Do console, ó Mas é do console, Igor Enfim, o nome, a galera, melhor do que esperado, melhor do que Xbox 720, melhor do que Durango, né? Durango, peraí, parênteses Cara, alguém realmente acreditava que se chama Durango? Eu não Cara, Durango é o nome do projeto que eles chamam Western? Sim, tipo o Project Natal Parece Western, tá ligado? Durango Mas é o nome do projeto, é igual foi o Projeto Natal, é igual o Projeto Café, que era o Will É igual o Revolution, que era o Will Se o Gamecube se chamasse Dolphin, ia ser massa Yeah Entendeu? Tipo... Preferia a Ultra 64, a Nintendo 64 É, exatamente Muito mais legal Eu entendo que a galera, tipo, vai ser chamar Durango Cara, ninguém, tipo, não ia ser chamar Durango nunca, sabe? Então... Então tá Então tá, fora o nome O visual do console, que você achar do design Cara, parecia uma... Eu gostei Você gostou? Por que? Vai Por que? É Não, você explica... Todo mundo quanto o Gabriel Você explica por que você gostou e eu vou explicar por que faz sentido Mas eu não gostei Tá Mas faz sentido Cara, eu gostei do design dele, gostei dele ser um... Olha pra câmera Olha pra câmera Tá, tô filmando tua orelha Eu gostei por ele ser uma coisa... Não, não E daí ele vira Eu gostei Então fala Vocês não... Fala Mentira, mentira Eu gostei do fato de ele ser bem clean, assim, o visual, que não tem botão direito A gente só vê o loader ali do disco e o símbolo do Xbox, provavelmente vai ser onde a gente vai ligar, né? Só que isso me assusta um pouco também, pelo fato que eu tenho um home theater lá em casa, que ele é todo touch na frente E quando eu vou ligar, eu fico fazendo assim, ó, pra ligar Porque é você, né? É, sou eu também, né? Você não tem controle remoto, né? Não, sim, mas... Não, sim, mas, né? É um patrão É um patrão Mas... Você comeu as pinhas Eu achei o design dele legal, cara Eu achei que ele é... ele é meio grande, né? Ele é grande E isso assustou muita gente, porque ele tem um tamanho de um videocassete É Mas não é porque ele é parecido com um videocassete, é porque ele tem um tamanho de um videocassete Não, ele parece uma... Não, ele parece... Eu comprei uma camisa social, umas semanas atrás, e ela era muito parecida do tamanho Cara... Ele parecia... eu pensei, cara, eu vou abrir esse troço e vai ficar minha camisa ali Era muito... Não, mas é sério, eu não tô zoando Realmente, quando apareceu aquele troço de um... Cara, é a caixa de camisa, velho Tinha que ter trazido aí, né? Pois é Mas, é... faz sentido porque eu acho que ele parece muito mais um aparelho DVD A galera falou, ah, parece um Blu-ray player Ele realmente, ele parece porque é o foco da Microsoft É, a ideia... Então, é, então... Eu entendo que, assim, a ideia da Microsoft, ela não é... Ah, sim... Ao meu ver, a Microsoft, assim... É... quem vai comprar pelos jogos já é o cara que já conhece o Xbox 360 Já sabe o que o videogame tem a oferecer Ele vai comprar independente de... sei lá, tem o formato de um ovo ou formato de uma caixa Mas esse formato quadrado, pra mim, ele faz mais sentido porque eles querem... Como eles deixaram muito claro, é um produto all-in-one, entretenimento pra família Eles querem deixar num formato que se a tua tia for lá numa loja e comprar Xbox Ela não se sinta, tipo, constrangida de levar um brinquedo pra casa, não Ela tá levando pra casa uma coisa que parece um receiver da net, sabe? É, mas a ideia é exatamente isso, né? E a ideia é justamente isso, é ser um troço discreto, quadrado ali, que coloca no meio da sala... Exatamente, imagina isso na sala, tipo, vai ser aquela caixinha preta do lado do teu receptor de TV Tipo, combinando com todos os móveis, com tudo, tipo... Você botar um videogame qualquer, bota essa coisa aqui, essa caixa horrível... Cara, mas eu acho bonito... Cara, eu não acho, eu prefiro esse... Você bota isso aqui, ó, ele chama a tensão, ele vai chamar a tensão na sala Você bota aquele receptor, aquela coisa quadrada... É, não, porque... querendo ou não, essa coisa do... esse X com o círculo verde no centro... Os próprios botões ali na frente do aparelho, eles têm que tirar essa coisa... Ai, videogame é brinquedo... Eles querem, tipo, que o cara vá lá e comprar, não... Eu não estou levando um brinquedo pra casa no videogame, eu estou levando um centro de entretenimento... Não, eu estou levando mais um... Se você compra uma TV, você compra um Blu-ray... Você comprou mais um aparelho de entretenimento pra tua casa... A ideia do design dele é isso... Então... E o controle, falando em controle... Eu gostei muito, eu achei... Cara, eu gostei, mas assim, como eu mostrei ali pro André... É, acho que até pra você... Ele me parece o controle da Razer pro Xbox 360, tá ligado? Tipo, eles... Eles jogaram seguro, assim, bem seguro... É... Mas a Sony também, né? Acho que a Sony mudou mais do que o Xbox... Não, mas a Sony mudou mais que eles colocaram aquela coisa da tela sensível ao toque... É verdade... Eu gostei, eu gostei... Eu acho que o controle é a coisa que menos dá pra criticar, sabe? Porque o controle da Xbox 360 eu já acho bom... Foi ali tipo, ó... Deu uma melhoradinha, ficou um pouquinho mais fino... O botão tá um pouquinho mais preeminente... Direcional... É, o direcional parece que tá muito melhor... É que esse aqui nem tanto, mas o 360... A pegada dele é muito boa, né? E... Esse daí já é bom também... A minha única reclamação com o 360 é aquele calombo aqui que eles tiraram... É... Tiraram, mas... Vai continuar na pilha o controle... Tudo errado... Tiraram aquele calombo que é horrível de segurar aquele calombo ali... Agora ele vai ser mais fácil de pegar... E... Um negócio que eu ainda não tenho opinião formada sobre é a questão dos gatilhos terem vibração própria, né? É... Você tá jogando aqui vibra... Acho que só jogando... Pra jogo de corrida deve ser legal... É, jogo de tiro mesmo... É, eu acho um... Uma resposta um pouquinho melhor ali... Mas é mais pra aceleração e tal... É... Ou pra tensão, né? Se for, sei lá, um hard flash... Uma parada assim... Mas o controle eu achei... Eu achei bonito o controle dele... Não, tá bem legal... Eles puxaram o... É o controle preto... O botão do menu botaram pra cima... Mas... Tiraram... Acho que não é botão... É, agora não tem uma start select... Agora é pra... É view e menu, né? É... É... Sim, são dois... É, não... É, não... E... Outra coisa que eu também gostei bastante... Perdeu a noção já... É... É que esse é um dos... O único... Seis Xbox originais no Brasil... E eu tenho um... É... Não... Outra coisa que eu gostei bastante... Que vocês vão me xingar agora... É o Kinect... Porque eu tinha... Não... É que não mostraram nada, na verdade... É que ninguém... É... Então, mas é tipo... É o Kinect... O fato dele já estar integrado com o console... Isso é legal... Isso é legal... Já poupa um... Eu comprei o Kinect 1... Comprei... Usei isso a duas, três vezes... Na minha vida... Assim... Para jogar com... Tipo... Olha que legal... Eu consigo controlar... Pronto... Morreu ali... É que eu acho que o problema desse Kinect... É que eles não mostraram como é que vai ser em jogo... É... Mas eles mostraram tipo... Mas até que demos... Mas até que demos... Mas até que demos... Entre aspas... Eles mostraram o reconhecimento do corpo... Lembra? Ah... Mas isso... Na prática eles só mostraram... Porque... Durante a apresentação controlada... É tipo... Muito fácil dizer... Que estou falando com o Xbox... E ser um troço pré-programado... A primeira coisa... Quando eles revelaram o Kinect também... Parecia... Meu Deus do céu... É fantástico... Parecia muito o computador do Batman... É... Mano... Eu falo mal de Kinect... Mas então... Eu... Ainda acho muito cedo para dizer... Se foi o seu novo Kinect... Vai ser um negócio muito legal... Ou não... Eu acho que vai ser na E3... Que isso tem... É... Em termos de funcionalidade dele... Ele já mostrou que tipo... Você vai conseguir usar... Ele vai ser bem mais preciso... Em questão do movimento... Reconhecer o movimento... Você aqui no sistema de... Fazer assim com a mão... Deve ser a coisa mais inútil... De todas... Mas ele já é uma... Já é uma demonstração de reconhecimento... Eu achei horrível... Isso é muito legal... Não... Para navegação você não precisa usar... Mas eu digo que... Sim... Tecnicamente ele está melhor... E o fato dele já estar integrado com o console... É um grande passo... Isso... Imagina se eles falassem... Ah... Isso aqui é o Kinect... Mas ação tem que comprar separado... O meu único... Sabe qual que é o meu medo? Só que eu acho que isso vai encarecer o... Isso... Isso... E o meu medo é que... Porra... Agora a gente tem o Kinect obrigatório... Vamos colocar... Vamos fazer um jogo... Que obrigatoriamente... A gente vai ter que colocar alguma funçãozinha... Por mais que você... Jogue com um joystick... Vai ter lá o negócio... Ah... O menu... Eu não preciso usar aquilo... Eu quero usar... Não... Mas você vai... É... Pegue o item que está ali... Cara... Você poderia fazer assim... E apertar o botão... Eu queria muito... É que nem acontece com... O Wii U... Alguns jogos... Iniciais... Que ó... Podia apertar um botãozinho ali... E fazer o troço... Ah não... Agora você tem que usar a tela... Mas isso é mal de qualquer nova tecnologia... É... Então... O que eu tenho esperança... Com o novo Kinect... Que é... Eles aprenderam... Pegaram todos os erros... Do primeiro Kinect... Questão desses gimmicks inúteis... Que vai ter... Vai ter... Mas eu tenho... A minha esperança é que isso seja minimizado... Por causa do primeiro... A gente já sabe... A gente já sabe... Como a gente pode usar do GNDC... E trazer isso... Uma experiência legal... Por exemplo... O COD... Dá para ver que... Esse novo Kinect... A questão de reconhecimento... De voz dele... Está bem melhor... Aparentemente... Mas... Trazer isso para um jogo... De uma maneira legal... Você interagir com... Outros personagens... Com outros jogadores... É que a gente estava brincando com o cachorro... É... Tipo... Vai e mata... Pega... Se tiver isso... Isso é muito legal... Hero Dog... Não... Mas o fato de... Melhor momento... Qual a Loro... Cara... Então tá... Vem pela frente... Mostraram o console... E mostraram os serviços... De TV... Que não vai... Que não vai funcionar... Nenhum... Só para lembrar a galera... A gente já... Lembrei de uma coisa que eu ia comentar sobre o Kinect... Vocês vão me zoar agora... Cara... Meu sonho... Você quer dançar... Não... 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 Tem que ser um jogo que tem pistola... Ok... Ok... Um jogo que tem pistola... Você tá jogando com controle... Aí tem o Kinect reconhecendo... Né... Você tá jogando com controle... Daí tem um golpe... Para você fazer... Você joga o controle para cima... Ele dá umas porradas... Não... Gabriel... Não tava na cara dele... Não tava na cara dele... Não tava na cara dele... Ia ser genial... Quem... Quem chamou esse cara aqui? Tipo... Só aquela... Tipo... Morre a ideia... Tá bom... Então vamos ver a próxima... Serviços exclusivos da Xbox... Eu acho que o principal ponto é a TV... Que foi o que eles mais focaram na conferência... E que foi o que a galera mais torceu o nariz... Porque... Começaram mostrando TV já... Exatamente... Porque eu achei um erro grave... Não é porque não é... É o principal foco deles... É... Então você não pode dizer... É um erro ou não é... Porque ele não testou ainda e não sabe como é que é... Sim... O problema é que tava todo mundo esperando ver um videogame... A Sony apresentou o Play 4... Focou muito em jogo... Em recursos para jogos... E veio a Microsoft... Tá todo mundo esperando... Agora a Microsoft vai trazer uma resposta a isso... Tá... E ela foi lá e deu sequência aquilo que ela tava fazendo antes... Que era... Focar em entretenimento... Focar em conteúdo multimídia... Sim... É que o grande lance deles... É que eles querem... Fica muito claro que eles não querem ficar só com os jogadores hardcore... Eles já tem esse público... Muito forte... Eles querem expandir o Xbox... Pra família... Pro cara que nunca pegou um videogame na vida... E que ele vai comprar aquela coisa... Tipo... Não como um console... Que também faz essas outras coisas... Não... Ele vai ver... Pô... Troço ali pra controlar minha TV... Ele é um tudo em um mesmo... Pra eu usar meu Skype... Só que o problema... E daí ele também pode jogar esses jogos que... Pô... Extra legal... Sabe... Tipo... Não tô dizendo que a Microsoft... Ah... Eles não ligam pros jogos... Tô dizendo que o foco deles... Como o Jó falou... Tá sendo cada vez mais isso... Sim... Mas o problema é... Pela maneira que eles mostraram... É... É... Tudo muito fechado... Foi um foco... Foi um foco... É... Talvez ele... Pro jogador hardcore... Que hoje... Joga lá o Call of Duty... O Battlefield... O Scambau... É... Ele vai ficar meio de lado... Pros olhos da Microsoft... Enquanto ele vê... No Play... Vê até mesmo... Se bem que o Wii U... Quase não tem jogo de fora... Mas tem... Jogos... E o... O Xbox novo não... O Xbox novo tem... Ah... Olha só... Você consegue... Ligar a sua TV... Fazer tudo... É... Enquanto... Todo mundo se decepcionou... Com isso... A galera esperava ver... Uma grande apresentação... De um console... De um videogame... Esperava ver... Tipo... Ah... Muito jogo... Só que... É aquilo que eu estava comentando... Antes do evento... Até... Se você fosse olhar... Todas as conferências da Microsoft... Tipo... Nas E3 anteriores... Tudo antes... Já dava para ver... Que ela estava trilhando... Um pouco desse caminho... Do entretenimento e tal... Então... Já era um pouco previsível... Que ia ter um negócio disso... Tipo... Ainda não esperava ver... Um grande foco em TV... Como eles apresentaram... Mas ainda assim... Acho que eu... Não sei se chega a justificar... O ponto... Que está muita gente... Tipo... Torcendo o nariz... Para conferências... Sabe... Está todo mundo... Tipo... Tipo... É... O problema deles não terem focado em jogo... Terem focado na parte de TV... Que a parte de TV... Ela funciona para os Estados Unidos... É... Ela não funciona para a Europa... Talvez ela funcione para a Europa... Uma outra coisinha funciona... Mas ali no Reino Unido... Alemanha... É... É muito limitado... Em comparação aos Estados Unidos... É... Porque o grande público do Xbox é os Estados Unidos... Você não sabe... Sim... Mas é um... Na Europa eu acho que não vende tanto... Na Europa... Ele vende... Mais ou menos... É... Só que o problema é... A parte do jogo... Ficou um pouco... Eles pecaram... Eles... Tem muita coisa que trava ali... Por exemplo... A questão do... Talvez ele fique... Você precisa estar online... Para conectar uma vez por dia... Para conectar uma vez por dia... As polêmicas aí... Então... Talvez você não possa... Pegar um jogo usado... Essa... É... Uma coisa que eu vi o pessoal criticando muito... Foi essa coisa da instalação... Que tipo... Todos os jogos têm instalação... Todos os jogos têm instalação... E quando... Teve um anúncio do Play 4... Eu me lembro de uma galera falando... Ah... O Play 4... Ele vai ser um PC... Top... Por dois anos... E depois ele vai... Tipo... Vai sair outros... Outros PCs... Com... Placa de vídeo melhor... E tudo mais... É... O Xbox me pareceu... Um PC... É... Ok... É isso que eles estão... Assim... Ah... Tem... Tem o Windows... Tem isso... Tem o Skype... Tem aquilo... É... Ele me pareceu... Ele me pareceu... Um PC atual... Não é nem um PC... Topzão... E ficou... Tanto é... Pelas especificações técnicas... Não é... Mas... Ele me pareceu... Muito mais... A experiência do PC... Eu acho que a Microsoft... Ela foi vaga demais... Nessa coisa da especificação técnica... Que é para você realmente... Tá... Como é que eu vou comparar isso... Com o Playstation 4... Porque ok... Vai ter 8 GB de RAM... Playstation 4... Mas... A memória do Playstation 4... A memória do Playstation 4... E o... E o... O processador e o GPU... Eles estão... Sabe tipo... É que o... O Play 4... Ele foi muito claro... Que tipo... Ele usou peças que a gente já conhece... Que são da AMD... Tipo... A gente já conhece... O chip... Se não me engano... Do Xbox... Do One... Ele também é da AMD... Só que... É tipo... 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 A AMD... Com qual... Placa de vídeo... GPU... Para PC... Eu posso fazer um paralelo... Para entender mais ou menos... É que na verdade... É que a Sony... Ela queria... Trazer essa semelhança... Porque... Por causa dos problemas... Que era o Play 3... O Play 3... É um inferno para programar... Mas a Microsoft não precisa mais disso... Sabe... De pegar e mostrar... Tipo... Não... Vai ser fácil... Vai ser... Familiar... O que eu acho... É tipo... Confunde... Para a gente... Para o cara... Que quer fazer uma comparação... Dessas plataformas... Que o jeito que a Microsoft divulgou... Ah... O processador vai ser esse... A nossa GPU vai ser essa... É muito difícil para o cara... Pelo menos para mim... Fazer essa comparação... Com o Playstation 4... Ah... Mas o que... Vai ser mais poderoso... Vai ser mais fraco... Vai ser... Igual... Que me incomodou... O foco na verdade não é... Tipo... Para você fazer a comparação... O que eles querem... É... Porque eles não querem que você faça comparação... Mas ali é tipo... É uma proposta diferente... É igual... É como o Wii U... Exatamente... É diferente... É como o Wii U... Você não pega o Wii U e compara... Nossa... Compara o Wii U com o Play 3... Com o Play 4... Com sei lá o que... Não... Tipo... O Wii U é totalmente diferente... Tanto na proposta... Quanto no rádio e tal... É... Mas... É... 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 A gente quer comparar... Porque ele está acostumado... A fazer comparações... Porque são videogames... Sempre rola... Mas a ideia... Pô... Nenhuma... A empresa não vai chegar... Não... Vamos fazer assim... Para eles não compararem... Ou que é assim... Para graça a comparação... Não... Está vendendo... Vixe... A questão que vocês falaram... Que eu até comecei a comentar... Ele foi um pouco nebuloso... A questão dos jogos... Que agora... Nada é confirmado... Antes de você falar do Nebuloso... Quero comentar isso... Que acho que para mim... Além do foco que eles deram... Na TV e tal... Que é o novo recurso... Que eles querem muito... É me torcer o nariz... Para mim o principal problema... Acho que o maior problema da Microsoft... Em toda a conferência... Foi o problema de comunicação... Teve muita coisa que eles falaram... Que foi vaga... Tipo... Só citaram... Não foi claro... E depois... Em entrevistas... Ah não... Pode ser que sim... Pode ser que não... Desculpa... Mas... Exatamente isso... A questão que... Foi tudo muito nebuloso... A parte da TV... Eles mostraram um monte... Ah... Olha só... Você está vendo um filme... Você não se aguenta... E... Está no começo... A melhor cena do filme... Eu não quero... Bing... Abra... Eu quero saber onde é que tem ingresso para a sequência... Cara... Assista a porra do filme... Pega o teu celular... Abre... Você não precisa daquilo... Porque essas duas... Tipo... Mas espera aí... Esses jogos também vão ser pro Play 4... Sabe... Mas é errado porque... Eu não entendo porque... Pera aí... Deixa eu falar... Deixa eu falar agora... Fizeram errado em chamar as duas... Cara... Mas são as duas maiores... Sim... São as duas que a detentora de COD... Que é a maior franquia da indústria... E EA... E EA Sports... São os jogos que mais vendem... Tá ligado... Então... Faz sentido... Ou trazer só as duas que mais vendem... Sim... Faz sentido... Mas eles teriam mostrado só isso... Não... Foi errado... Eu acho que não faz sentido porque... O pessoal hoje em dia... Ele quer saber o que é o diferencial dessa máquina... E faria mais sentido se eles pegassem um jogo da Microsoft Studios... De peso... E falasse... Isso aqui só tem na Xbox... Eles teriam mostrado... O Quantum Break né... Que é o jogo da Rami... O Quantum Break e o Forza 5... É... O Forza 5 aqui... São jogos que não podem ser desmerecidos... É... O Forza... Apesar do trailer... São um CG maroto... É Forza... O Forza é legal... É Forza... Nunca fez feio... Nem o Forza Horizon... Que é um jogo bem diferente... Nunca fez feio... A Remedy também... Pra mim pelo menos... Nunca decepcionaram... O Alan Wake... Eu gostei bastante... O Max Payne 1 e 2... Eu achei estranho aquela menina... A menina... É sim... Mas é... São... São jogos que empolgam... Mas eu acho que faltou realmente... Eu ficaria muito mais feliz se eles tivessem dado foco em jogos nesse evento... E na E3 falasse um monte de coisa de televisão... É... Eu ia ficar mais feliz... Eu acho que... Seria melhor... Quantas horas foi o da... Uma hora... Não... O da Microsoft... O da Sony foi umas duas horas... Eles poderiam ter pego a primeira hora... Focado na questão de entretenimento... Mas foi uma hora só do Microsoft... Foi... O negócio não foi... O da Sony foi mais... Eles poderiam ter focado a primeira hora... TV, TV, TV... Ah... TV... Ah... Segunda hora... Pega o... Sei lá... Joga os caras da EA... Falando... Ah... Então... Você vai ter um modo exclusivo... Que é o modo Ultimate Team... Não é que não é exclusivo... Não, não... Não é exclusivo... Vão ser algumas coisas... Dentro desse modo... É... Que vão ser exclusivas para Xbox... E não... Eles não falaram que tipo... Exclusivo para sempre... No meu ver... Vai ser que nem... Os DLCs do Call of Duty... Ah... Vai ser exclusivo... Por um tempo... Durante um tempo... E eu achei assim... Eles falaram assim... A questão... Ah... Vamos mostrar gameplay... Vamos falar do gameplay da EA... Durval... Durval... Por favor... Fala... Calma... 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 Durval vai tipo... Meu Deus... Meu Deus... É... Desgraças... Para você... É... Então... Mas tipo... Primeiro... O ponto que faz sentido... Chamar as duas... São as que mais vendem... E eles não querem fazer um negócio... Tipo... Ah... Vai ser exclusivo... Você só vai poder jogar... Eles querem mostrar... As franquistas que você mais gosta... Estão aqui... Funcionou no Xbox 360... Está funcionando... Vai funcionar nesse... Mas isso já estava meio claro... Então... Por isso que eu vejo... Tipo... Ah... Não é errado... Achei errado... Eles trazer a Activision... E aí... E aí... Coloca o Forza... Coloca o... Quantum Break... Beleza... Mas mostrar um jogo... Que você sabe que vai sair no outro console... Faz o que a... Que a Sony fez... Que mostrou só o que... Exclusivo... Não... Sim... Faltou exclusivo... Eles chegaram e falaram... A gente tem... Trocentos exclusivos... É isso que eu ia falar antes... Abraço... Na E3... Tá certo... E uma coisa que eu acho que a Sony acertou um pouquinho mais... Do que a Microsoft... Foi em pegar e trazer os desenvolvedores para o palco... E tipo... É... Pelo menos a Sony... Ela deixou bem claro... O nosso foco é os desenvolvedores... A gente trouxe esses caras para falar... A gente vai dar um apoio absurdo para os caras independentes... Até o chato do Jonathan Blow... Apareceu lá não... Falando... Jonathan Blow... Pra quem não sabe... O criador do Braid... Que é um chato... Tá trabalhando agora no jogo exclusivo para o PS4... Enfim... Não era... Acho que não... Acho que ele é multi-plataforma aqui... É... Ele vai sair... Depois ele vai... Enfim... Eu acho que a... A Sony acertou um pouquinho mais nesse sentido... Que tipo... Eles dizem... Não... A gente quer que todo mundo desenvolva... Tipo... A Activision é importante? É... A Electronic Arts é muito importante? Sim... Mas pô... Dar um foco um pouquinho maior nesse... Nesse mundo um pouquinho mais amplo... De desenvolvedores... Acho que seria um pouquinho mais... Mais legal... É... Provavelmente, né... Três eles vão dar um foco maior nisso... Mas... Para uma primeira apresentação... Quando a comparação com a Sony é inevitável... Eu acho que... Pecaram isso... Exatamente... Rapidinho... Só concluir o... Porque... Se a Microsoft tivesse feito o anúncio primeiro... Primeiro antes da Sony, eu digo... Com... Exatamente como foi agora... Tudo bem... A gente ia entender, né... Mas a Sony já fez o anúncio... Eles já viram o que a Sony estava prometendo... E mesmo assim eles não tentaram... Tipo... Pelo menos... Essa questão dos desenvolvedores... Tinha que ter feito uma coisa semelhante... É que de volta aquilo que eu falei antes... Que o desenvolvedor... Ela tinha um... Alguma coisa para quebrar... Que era... Espantar a imagem do Play 3... Também... Algo não convidativo... Algo que era um problema para os desenvolvedores... Mas eu acho que quem faz o anúncio depois... Está na vantagem, cara... Sempre está na vantagem... Para fazer pelo menos uma coisa melhor... É... Para mim o problema da Microsoft... Foi daí trazer... Tentar apresentar tudo em uma hora... Ficou muito corrido... Isso foi o problema... Ficou muito corrido... Que você não conseguiu explicar direito... Apresentar as coisas direito... É por isso que rolou muito do... Ah... Falou um negócio aqui... Na entrevista... Logo depois do evento... Foi desmentido... Foi confirmado... Ou não era bem assim... É desse jeito... Que era um negócio do... Ah... O Ultimate Team... O FIFA vai ser... Vamos para os elementos... Para os elementos... Pros elementos... Pros equívocos... Para as coisas que ficaram nebulosas durante o... É... A empresa não está em sinergia... O evento... A verdade é que cada um fala uma coisa... No evento que eles... O que que saiu depois? Chama-se... Eles poderiam muito... Assim... Eles poderiam... falar dos jogos parar é senão ele poderia ter compatibilidade também que não é isso daí já era porque muda não sim sim mas depois de falar da altura mas não vai ser uma questão que você já questão de lógica se a arquitetura mudou não rola é você podia ter comentado sei lá a gente vai disponibilizar online vai cantar cada ou pelo menos fazer que nessa a gente tá estudando um jeito você conseguir isso é que eles não querem trazer só assim não quer trazer ou quem foi que alguém que é o dom é do métrico que nem é o cara do barriga de quem pensa para trás é ter a compatibilidade só falou não quero não vai ter pronto o problema a questão é que depois teve muita coisa que foi nebulosa tipo lance do do sempre mais a questão da troca de jogos não sempre mais outra coisa que me incomodou foi o controle que no controle quando você viu o slide lá aparecer a bateria interna né depois já não é na real vai usar pilha tipo bateria interna porque a pilha vai dentro do controle é sim mas tipo fácil ela ficava desendurada né é que bateria interna você vai dar uma bateria de rio lítio um que nem tem no meu celular aliado é tá e sempre online não vai ter vai rolar então na conferência falar exatamente eles tinham que chegar ou toda a polêmica toda a discussão de usuários online há um bom tempo 5x subir uma pausa sempre online não vai ter ou para essa zoeira aí você não vai acabou zoeira acabou de faria não tem não precisa estar conectado mas daí devem depois não você não vai precisar conectado daí alguém vem depois não não vai precisar contando que você log uma vez por dia porque o sistema de nuvem que vai entendeu era muito tipo daí precisa mas vai precisar de de outro cara já chegou e falou não vai ter mas daí depende da desenvolvedora querer colocar esse recurso no jogo dela sabe é muito nebuloso tipo ok agora então pode ser pode ser mais uma vez por dia ou pode ser sempre eu acho assim que realmente a questão é opcional mas eles tiveram medo eles chegaram é opcional você não precisa se o cara fizer o jogo que você vai precisar você vai fazer beleza e falando em nebuloso e nuvem eles focaram muito nesse conceito de nuvem né mas isso é bom toda hora eles falavam no isso é ótimo cloud power cloud power mas no ano do play 4 acho que isso pra mim essa sensação de cloud power me dá muita impressão de o poder das nuvens também é o poder de ter que estar conectado sempre é mas eles explicaram um dos lances que o jogo tem que o videogame tem que se conectar à internet uma vez por dia pelo menos é por causa da nuvem porque ele vai ser a nuvem que vai ser responsável por melhorar o desempenho do console com o passar do tempo baixa seio você vai poder conseguir se você vai em outro console é se tem outro jogo agora você vai liga um outro xbox lança e pode continuar da mesmo momento mesma parte separou por causa do ser na nuvem ele vai estar muito conectado nesse ponto entendeu só que daí volta naquilo eles não tiveram cunhões de chegar e vai ter que estar sempre online e também não tiveram cunhão de chegar e dizer não vai ser online mas porque eu uma conferência que os aplausos vieram de funcionários né todo mundo e eu lavo os aplausos daí depois os jornalistas estavam lá falaram que os aplausos não sei um dos jornalistas era uma galera que estava atrás no auditório que eram funcionários na minha pessoa eu achei engraçado que uma coisa que foi questionada por aquele de final boss não há um problema entre eles o que o cara mostrou a o o que os aplausos ele surgiu tipo nos momentos que eles menos eram excitantes para quem realmente gostava de videogame sabe tipo ah não então vai ter olha só agora você vai poder assistir tv daqueles aplausos galera só subiando daí tipo do quando o cara fala de jogo e era para isso é meio gravado ainda parece uma coisa do chave acho que eu achei aplausos outro ponto negativo é que mais um usado que o jogo usado foi usado esse surgiu depois é outra polêmica é não lá não estarão nada foi depois sempre a pergunta vai rodar jogo usado o louco play 4 né foram questionar o yoshida está falando vai rodar jogo usado festa liberada daí foram questionar lá e rolou de novo vai rodar mais precisa de rolou uma taxa foi o que eles confirmaram daí foi você pode jogar o jogo pode pegar um jogo usado mas você vai ter que pagar uma taxa por isso porque cada jogo ele vai vir com um código de uso único tipo um online pass tipo um online pass que você quando você vai rodar o jogo para a primeira vez você precisa botar aquele código sim e esse código é associado na sua conta na live então acontece com a empresa também né só que daí eu vou jogar eu vou jogar emprestei meu jogo para você você só vai conseguir jogar sem pagar se eu associar a minha conta então o xbox one entrar na minha conta lá e você vai conseguir jogar ou seja você não vai emprestar a conta para mim para qualquer um assim tipo vou trocar o jogo até aqui a minha senha meu é como se tivesse comprado o jogo pela live né mesma coisa é mais ou menos porque daí a ideia daí a ideia você pode emprestar no sentido de a vou levar meu jogo no meu fifa 14 para jogar para casa para jogar hoje a tarde nós é muito mas o problema eles não falaram de limitação de conta como assim por exemplo não disconsolos é é por exemplo no play no playstation 3 você tem a conta da psn que você consegue antes era 5 agora é dois porque assim que tinha virado uma folha do boi louco é não mas é eu fiquei questionando é agora eles falaram então você pode ir na casa seu amiguinho usar mas você tem mais de um amiguinho que você vai jogar mas mas eu acho que eu tenho eu sei parece uma surpresa mas eu tenho mais um amigo pode ser otimista mas eu espero que isso seja mais ou menos como acontece no estilo pc sabe novamente vai é não você vai o máximo que acontece tem que ter um e-mail de de confirmação para você então tentando acessar beleza você entrou deixa eu pegar tipo entrar na minha casa por exemplo desconecta em todo lugar você não pode entrar isso aí não tem como virar eu acho que vai ser assim eu espero que seja assim que o problema é essa limitação você colocou em tá você logou na casa do urval já registrou e registrou aqui daí beleza vai aqui daí quando chegar na tua casa mas então já deu problema você não vai conseguir mais então isso é um problema o único coisa ruim que também levou um pouco para o pc também tem aquela coisa dos drms que era aquela coisa então você pode falar três vezes isso que é horrível tá aí antes de a gente continuar só quero deixar claro para a galera que tudo isso que a gente tá falando aqui essas notícias as coisas que saíram não não é gente que inventa a gente não falar não está sendo um monte de coisa boa da xbox mas vamos só colocar publicar as coisas ruins não acho que jogos porque eu vi uma na real na real assim eu odeio microsoft de a sony eu só faço isso para deixar você expulso marca isso então é o rapazinho com bonezinho não é a gente é o rapazinho com bonezinho com a área para aqui é para o baixa de jogos e ó também também é nintendo a válvula é o bachá de jogos é nada menos do que o reflete toda a indústria tudo que a gente fica aqui é o que rola é que eu fico de cara tipo o pessoal lá nossa todo mundo falou mal de um dia se eu só publico uma notícia ruim do eo a gente vai inventar é ela tipo lá não então não era o cara foi lá esse cara falou que o rio é melhor plataforma do que acontece a gente pega em mente que a gente perde as vão sem parciais porra enfim é do é do xbox novo não saiu nada bom é tá então mas não é porque a gente não quer colocar não sei que é bom não vamos escolher isso vamos só por causa de uma animado eu realmente estava animado e outra coisa que eu acho que é importante bem pelo menos a minha opinião é que é uma conferência ruim não é necessariamente o sol e ruim a conferência e pelo menos na minha opinião foi ruim poderia ser bem melhor foi decepcionante é mais isso como se não significa consórcio é uma porcaria né a gente tem que esperar justamente esperar até 3 que eu acho que é 3 é muita coisa massa eles prometeram um ser lá no nosso 17 jogos é então 15 jogos exclusivos para esse ano né se eu não vai rolar de lançar os 15 é porque ela tem que nem ter de ventures não é assim isso também só que eu quero saber quatro que eu acho que desses 15 10 vão ser lançados no primeiro ano alguns vão ser atrás porque a gente a gente sabe que funciona primeiro ano de gatilhados é o raiz né lembra do raiz é outro provavelmente quando o cara aquele e de sistema queria de clara para ps3 né né parece que eles vão mostrar na apresentação da sua enfim tem o raiz que tinha o raiz era da corte aqui né mas não é que eu acho que eu acho que é o que era do rockstar que é o gladiador não então eu já tenho vários sem contar como comentei dos que né com certeza vai ter pelo menos um de ser confirmado tem força 5 ou quando o reiki o código o código o código acessar 644 watchdogs há alguns parentes que o software prometeu seis jogos para o Xbox One sendo esses dois já todos mais quatro e um deles é pra que net é o sítio também provavelmente vai ser acho que o remédio até acabar isso aí de repente tem o qual que sou o tiff o para o de quatro foi confirmado o raiz da pré-tech anunciar agora de manhã o need for speed rivals e ele vai sair ele não é dos caras na em frente word provavelmente mas também vai sair o que vocês esperam de exclusivos vocês acham que a ré vai voltar agora prometeu agora a hora 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 é porque é porque eu prometeu trazer resgatar uma franquia histórica era todos e daí a galera tá entre todos os perfeitos da equilíbrio o perfeito da que saiu para o que eu acho que beto todos é muito mais do que perfeitos da que saiu para que você ia ser mais uma fps entre tantos esse é meu medo e assim que também é aquele nossa se fosse é um sistema seler é um jogo que vem de console mas eu posso mais no bairro todos eram todos e ser bonita galera ligando para a game stop americano tem bataltoads tem quais outros estudos a gente tem tem o do peter molino né que não é da microsoft não é da microsoft mas o molino não tá mais na não tá na história que eu pergunto foi para o saco né tipo a vai ser revelado durante o tempo do curiosity que aquele joguinho de ios todo mundo ia lá pegar um cubinho para mostrar o que tinha dentro do cubo e tudo mais e daí já começou a rolar um rumor que dentro aquele cubo maior tinha alguma coisa relacionada com o nosso do xbox uma porque batia com o tempo que tava demorando para cada cubo ser revelado e não sei o que batia coraco o dia da conferência aí rolou a conferência todo mundo cagou o jogo e morreu morreu tá lá é um reten para quem não sabe fez feio bom né é um feio eles fizeram e eles também né black and white é tudo como ele não não estava gravando 3 e o sem uma notícia recente de que eles estavam procurando algumas pessoas para trabalhar é numa franquia inédita e no ressurgimento de uma outra franquia na uma reinvenção de uma franquia conhecida eu aposto que é um fable 4 que vai correr invenção já saiu trocento não assim mas a é que todos os feios eles são ligados tipo tem um cara descendente do outro não sei que então de repente um a feio agora é um começo novo no universo diferente feio marotão eu tenho que eu espero que o black and white eu acho que seria uma franquia interessante eles reviverem porque é só que black eu acho que é um negócio de mais aí ele é um negócio mais pescado que funciona assim mas eu acho que com o próprio kinect a mãozinha né evolução de do controle para rts mesmo que agora estão conseguindo usar bem melhor eu acho que é possível fazer alguma coisa que outro estúdio que não é então daí a gente tem da a marca só que a certeza do valor de novo ele apareceu né aparecendo para anunciar a série grande momento grande grande momento porque até aquele momento tipo cara esse negócio tá muito chato pois que eu vou fazer série ali foi o pô ali eu me empolguei do cara muito errado o negócio tá mostrando o videogame novo me empolgue uma série de tv é né o quanto um brito até surgiu hero dog a hero dog melhor cachorro não tem uma coisa que eu achei cretina no na apresentação do qual vamos mostrar o primeiro trailer com gameplay eu acho que teve três segundos o cara assim daí o cara boiando deu cara correndo acabou o resto é tudo eu tava vendo uma imagem eu esqueci de ver se a imagem era real do treino mesmo que mostra agora tem um novo motor gráfico é realista é iluminação e tal e daí mostra o cara na floresta o sol aqui eu não só vindo daqui e os raios de luz do nada vindo aqui assim faz parte daí nunca que eu sei que é realista joga foi a guerra na terra tem na céu na guerra da sua diferença é talvez oito dias tomando sal na cabeça de cara mas ver a essa do chão até explodir uma granada pelo lado está desorientado cara eu faço eu vi depois que saiu apresentação também tive mesmo medo eles vão matar o cachorro nesse troço eu vou ficar muito triste todo jogo que eles colocam um animal assim eu pôde só que animal cara esse cachorro é muito sensacional ele vai morrer se não me deu cara de agro né eu vai lá olha só a less guard já tem o gato peru galinha sei lá que aquele bicho ele vai morrer sabe que ele vai morrer sabe ele vai lá menininho dormindo cara vai morrer cara que nem eu não tô para de matar galera não dá um close aqui mãe vai ser parem de matar os animais eu já tô vendo a cena vai ser tipo você correndo de repente vai aquela luz vai ficar tipo meio dos é cinzenta câmera lenta aquela música daí você só vai ver tipo o vilão aparecendo te abrindo uma porta não assim não vai para tomar um tiro você meu deus eu tô sem armas meu deus você vai tomar um tiro hero dog pá toma um tiro aí cai aí você consegue mamar mamar todo mundo cachorro vai morrer na lágrima volta e volta para a terra volta e volta para a terra para o rio o zog velho melhor desse desse você vai correr até o final da fase o tomado se você vai exterminar eu volto quando você vai subir no helicóptero você pega e percebe que tipo que o cachorro tá mancando tá ligado é você quer só fazer um bicho tá com torcida pode voltar com água vamos voltar para terra vamos voltar com água é não matem hirô dói falando em código falando em código eles não mostraram um pouco do multiplayer falaram um pouco eles falaram ele falou que vai ter personalização agora é a roupinha isso ou seja o conteúdo que você pagar você tem uma um lencinho vai dos dlc também que vão ser exclusivos é durante o mês mesmo esquema que agora e eles mostraram a live não né não eles falaram que parece vai continuar lembrei lembrei de tretas tretas só para relembrar galera mostrar um pouco da dashboard né do sim console aquela coisa de você minimizar e até ela continuar rodando e você ter as novas abas né trending lembra de volta de sábado e ele tinha o snap que aquela barrinha lateral para você trazer funções extra deixa eu gostei não sabe que parecida com ele abre o bing né mas não é bem que eu não é na verdade ele abre é um sistema né multitarefa o snap ele abre os martes na tua tela é mais ou menos isso é uma um é uma colunazinha de informações enfim a dash live da live live estretas é a primeira coisa que eles prometeram é que não vai a live vai meio que se unificar não vai rolar mais xbox live xbox live arcade indie games e falar tipo não vai unificar tudo porque no final das contas é tudo jogo então não faz sentido você dividir em setores porque isso torna confuso para o consumidor tá aí você beleza faz sentido vai continuar paga e vai no comentário é provavelmente pelo que deu a entender tipo a a gente vai continuar mesmo para mim o principal problema com a live daí vem indies é desenvolvedores independentes que daí eles não comentaram nada a sony deu muito foco nisso tipo vem um bem o indies vem bem índies vem bem índies vem índies vem índies vem índies vem índies vem índies e daí a sua microsoft não não comentaram nada e foram atrás do desenvolvedor para saber o que isso estava rolando estava rolando rolando eles sabiam alguma coisa nem saber nada depois foram perguntar pessoal da microsoft e de novo aquele é assim mas não é bem assim e tal e daí o lance que é você se você for um desenvolvedor independente você não vai conseguir se auto publicar sim então você vai precisar de um estúdio maior de uma distribuidora para fazer o meio de campo ali ou a própria microsoft estúdio eu acho que o único desenvolvedor que eu lembro de ter falado alguma coisa foi o norte do minecraft que ele falou olha pelo que eu quero saber se apresentou não tenho nenhum ânimo para desenvolver para ele o fio fiche cara o fio fiche é o cara do festa e ele já é rei ter por natureza e daí ficou descobriu ele ficou xingando um monte assim no twitter né óbvio né família restart e e daí começou a olhar porque todos os amigos todos os amigos que eu conheço são desenvolvedores disseram que não tem menor interesse também que a microsoft já tinha queimado um pouquinho filme dela com 360 os caras do super meat boy por exemplo naquele indian de movie eles falam a gente nunca mais que trabalhar com microsoft cara prometeram pra gente que a capa da live num dia foi no outro não deram destaque é daí prometeu ele chegou lá um esquema de de lançar o jogo por um preço abaixo do que era para ser daí eu fui no fé que o fio fiche estava reclamando era que daí estava dizendo que a microsoft não se importa com desenvolvedores independentes e dentro de um outro cara até da nintendo era um gerente de negócio da nintendo não lembro o nome dele agora que estava falando que é a impressão que dá e que a que é que o meu negócio é o microsoft não se importa e que os tipo a estrutura que eles querem fazer esse negócio de você precisa de uma empresa para fazer o meio de campo parece a essa burocracia ela acaba prejudicar muitos os índices que eles merecem mais exposição né mas mais visibilidade mais visibilidade que é o que a microsoft que a sony já prometeu trazer para mim para mim e não tá correndo atrás disso também por causa do que foi a nintendo consegui porque a sony os índices eles vão conseguir publicar por eles mesmos eles vão conseguir entrar conseguir o google play ali né vai ser mais ou menos como é o steam mas eles colocam eles conseguem contratar ali vai ter uma bordoado de jogo lixo mas também vai ter uma bordoado de jogo bom facilita facilita fazer a burocracia e a nintendo que tinha alguns alguns desenvolvedores que eles reclamavam que para desenvolver um jogo 3ds o cara tinha que pedir o dev kit tinha que demorar a pagar uma taxa absurda e por mais é agora eles a nintendo tá tem essa oportunidade tipo vim cá dá um abraço tá esse negócio faz aí o jogo ali pode salvar até o u nessa questão de jogo fora nintendo aí vale lembrar que isso é meio conflitante o próprio microsoft né e a gente vem também a própria mudança de público mudança de foco da microsoft que quando o xbox saiu ele tinha aquela engenho e própria como é que ela dá uma x10 e me era xb não é um xbル acha dele é que a gente própria na microsoft eles obrigaram e ele era muita gente a aprender lidar com isso para criar os jogos surgir alguns jogos aí e era meio que um bom por um bom berço para os jogos independentes no começo do xbox esteve braid teve seus problemas mas saiu né os permite boi também e ao passar do tempo foi foi meio que piorando assim, foram meio que deixando de lado e agora não... Isso, no Xbox One eles parece que tão pouco se lixando, né? Porque não falaram nada de jogos independentes não falaram nada dessa sessão indie, né? Na live, como você falou. Que não vai ter. Então, mas já é um passo, porque eu pessoalmente eu acho que é legal você separar os jogos independentes dos grandes jogos, assim. Eu acho que é o único... O que o cara não falou, tipo, o desenvolvedor independente ele não vai mais ter a visibilidade, não vai ter exposição vai ter aquele mar de jogo louco ali vai ter milhões, vai ter o COD, vai ter DLC de Assassin's Creed, vai ter não sei que jogo vai ter Gears, Halo, lá no meio vai ter o Super Mickey Boy. É, e querendo ou não a Electronic Arts e a Activision eles podem pagar 30 milhões pra ter o bannerzinho dele um mês fixo na live. O desenvolvedor independente, ó. O cara mal consegue pagar a conta de água. Não, o próprio Phil Fish falou que ele não fez um patch pro FES na Xbox Live, porque ele tinha que pagar 10 mil dólares pra conseguir autenticar a atualização. Ele falou, ó, eu não tenho essa grana, não posso fazer. É, se tanto a Sony quanto a Nintendo... Hoje em dia na PSN já tem uma área que é só pra Indies e... Os minis também na PSN. É, mas os minis já são mais... É, não deixa de ser também, mas é coisa mais antiga e tal, mas tem, tá saindo mais jogos independentes pra Play 3, pro Vitor e tudo mais... E eles tem uma área de Indies. E quando os jogos, eles são lançados, é um jogo que tem um pouco mais de destaque, tá vendendo um pouco mais, ele aparece na página inicial. Então, você abre e tinha aquele Thomas Wasallon lá, que se não fosse um áudio do joguinho, é, tava lá. Então, e é um jogo independente. É, então, um jogo independente e tudo mais, e isso eu acho legal. Porque daí uma pessoa que, ah, eu não tô nem aí pra jogar independente, o cara, pô, tá bonitinho esse cara perto ali, pô, ver como é que tá isso. Vai faltar na, no Xbox. Ah, no Xbox, é. E aquela questão, a gente falou de ser pago, provavelmente vai ser pago multiplicado. Vocês lembram que tinha uma, um esquema de Diamond Signature, vocês lembram disso? Que era um, era tipo uma, um PSN Plus pro Xbox tava falando rumor. Ah, no rumor, não. É, não falaram nada também, não falaram nada e... Eles foram bem, bem por cima, bem superficiais que estão na live. É, não. Só na parte da TV que eles explicaram bem, e daí, dali pra frente, eles não, eles deixaram tudo bem ambíguo. Cara, é porque provavelmente eles pegaram, tipo, carona, E3 tá aí, E3 tá aí, ninguém vai se importar. É, só que ela se importa e deu no que deu. É, agora já tava todo mundo cabreiro antes de ser anunciado, né, por causa dessa coisa de ser online, ninguém sabia. E agora eles fazem o evento pra revelar o console e deixam mais um monte de coisa aí, a galera, em cima do muro. O problema vai ser, e se chegar no E3 for a mesma coisa? É. Se chegar no E3, ah, olha só esse jogo. Então, o que vocês esperam pra E3? Vocês esperam... Esse é o outro podcast, esse é o próximo. É, esse é o próximo, meu Deus. Mas eu espero uma enxurrada de jogos. Eu estava vendo... Eu entrei agora no site do E3, daí eu estava vendo o mapa dos stands e tal. A Microsoft é uma cidade bem grande, né? Então, dá pra, tipo, tá quase o mesmo tamanho do ano passado. Espaço pra brincar com o Kinect. Então, tem bastante coisa. É só um Xbox com o Kinect. E ano passado eu tinha bastante jogo lá pra testar e tal. Tinha o Gears, o Rainbow e o Forza, que eram tipo os três medalhões da Microsoft que estavam lá. E mais uma porrada de outros jogos que iam chegar. Então, esse ano, mais ou menos o mesmo tamanho do stand. Sim. Então, deve ser... Vai ter muita coisa também pra galera testar lá. E você... É, mas não vai ser só pro One, né? Porque eles prometeram que vai ter muita coisa pro One e muita coisa pro Xbox 360 ainda. É. Isso eu acho legal. Eles não abandonaram. A Sony falou que não abandonou o Play 3, mas o foco deles foi no Play 4. Sim. Mas é legal saber que, tipo, por mais que você não compre agora o novo console, você ainda tem uma vida. Eu só acho que a coisa mais inteligente que a Microsoft podia fazer, e eles não vão fazer, é começar a conferência com, ó... Essas, a gente viu que essas são as perguntas que vocês fizeram. Achei que com uma listinha, né? Vamos pegar... É, exato. Não, mas vamos pegar e esclarecer isso, ó. Vai ser assim, assim, assim. E eles não vão fazer. Seria fantástico se fizesse. Mas, né? Aquela coisa, né? Enfim, vamos esperar a tristeza. Só lembrando que, mais uma vez, né? A conferência foi decepcionante, mas... É, vai. A opinião resumida... Então vai. Da conferência ou do console? De tudo. Tudo da obra. Eu tenho esperança para o console. Eu acho que vai vingar, vai ser um bom competidor. Eu acho que eles vão apresentar... Esperança, eu digo... Estou pensando positivo, sabe? Eu acho que eles vão revelar bastante jogo na E3. Nem que seja exclusivos de third party, né? Que eles fazem bastante. A Microsoft não tem tanto estúdio, assim, para trabalhar. Mas apostam nos outros. Mas, em termos de hardware também, Eu acho que ele não fica nada atrás do PS4. Eu senti falta de... Acho que a única coisa em hardware é a questão da memória. Memória que é DDR3. É DDR3 e a do Play 4 é GDDR3. GDDR5. GDDR5. É, que é mais rápida. E outra coisa, o Xbox One, Boa parte dessa memória é dedicada para o sistema operacional. Se não me engano, são três sistemas operacionais. Três. Três. Três gigas são dedicados. Então, são cinco do GDDR3. É, DDR3, só que vão competir contra oito. Será quantos vão ser dedicados para o Play 4? Eu acho que são dois para o sistema e seis para o jogo. Ah, eu tenho uma diferença. Isso pode ser complicado um pouco para frente. Mas eu acho que é por um longo prazo. Porque hoje em dia... Ok, a gente... Nossa, 512 MB é pouco. Mas você vê o que eles fizeram com... Ok, DDR3, tem mais do que os... Dez vezes a capacidade ali. Não, dez vezes. Mas enfim... Memória para frente. Enfim, eu também tenho esperança no Kinect. Espero muito que eles consigam trazer umas experiências legais para jogo mesmo, né? Porque a gente não viu nada no Kinect. Tinha pouca coisa, só jogo de dança, olha lá. Para mim o Kinect foi o Dance Center. Você nunca me emprestou e depois você me emprestou de me emprestar. É só um patífico. Mas enfim... E eu espero muito também que a Microsoft Brasil aí realmente consiga dar conta do recado. Que eles consigam trazer uns serviços de TV também para cá, para o Brasil. Porque quando a Xbox 360 foi lançada... A gente tem que ser realista. Eles lançaram no Brasil no mês... Eles são lançados. Não, eles vão. Eles vão. Eles vão. Eles vão. Mas eu acho que assim, quando a Xbox 360 foi lançada, a Microsoft não existia aqui no Brasil. Tipo, para a gente pelo menos, né? Eu não estou falando que eles não existiam. Mas para a gente a Microsoft não tinha aquele suporte, não tinha lançamento oficial, não tinha... Hoje tem jogo sendo lançado em português. Tem duvagem de ou assim. Não, eu confio na Microsoft Brasil. Então eu acho que é uma grande vantagem para o Xbox One ele já nascer com a Microsoft Brasil consolidada para os consoles. Então, isso eu espero, eu tenho bastante esperança que vai acontecer. Tem a Live Brasil também, né? Isso, a Microsoft Brasil está fazendo um trabalho legal, assim, trazer jogo, dublado, legendado, tudo, tipo, nada certinho. E o que me preocupa só é o sistema de TV. Tipo, o TV não funciona aqui no Brasil. Mas o TV, pelo que eles mostraram, é app ou é só conexão? Você liga? Porque ele tem o HDMI ainda. Tanto que uma galera zoa, ah, eu posso colocar meu Play 4 ali e jogar, Play 4, e daí ele abre. Você coloca, por exemplo, se tem um decoder, sei lá, da qualquer TV a cabo que você tiver, se liga nele. E ele se transforma como o Xbox vira um DVR. É, que é outra coisa que eles deixaram certo. Isso daí, tipo, ele deixa, daí você, sei lá, configura. Essa entrada, TV. Você manda lá um TV. Xbox, go home, you're drunk. Xbox, novela. Então, se for isso daí, é, não, é, não sei. É, não, mas eles falaram que é outra coisa que eles deixaram incerto, sabe? Eles não falaram, ah, não vai funcionar com todas as operadoras ou só com essas que você não assistiu. É, se for um app, eu acho meio... Se for um app, eu acho meio... Se for um app, eu acho meio... É, se for só app mesmo, ah, se tiver um app, sei lá, da Globo, vai vender pra cacete. Mas se for só conexão e tal ali, vai funcionar só aquele negócio a mais. Eu já estou falando, eu já estou falando. É, eles tinham comentado que vai funcionar só nos Estados Unidos o lançamento. É, é, esse problema, TV, os acordos que eles fizeram com o NFL, com o ESPN, com sei lá mais quem. Tá tensa. É, eu acho que esses não vão funcionar aqui mesmo. Não tem nem... O próprio Xbox ele já tem e não funciona. Já tem hoje, o UFC, tem o Free Fight do... Nossa, Free Fight do UFC, baixar, não está disponível no seu país. É, dá pra fazer, né, funcionar, mas beleza. Não, mas é... Não é ilegal. É importante falar isso também, que tem muita coisa da Xbox TV, que já tem nos 360, muita coisa mesmo. Parte de música também já tem, tem um monte de coisa que já tem, mas nada funciona. Todos os, acho que só no Wii não tem. O quê? É, questão de música, acho que no Play 3 tem, no Vita tem, coisa de música e tudo mais. Eu quero muito ver jogo hardcore pro Kinect e eu boto fé que vai rolar. Eu acho que não. Ele vai rolar, você joga o controle pra cima, dá porrada no cara e agora você não bota. Eu acho que você... Esquece uma outra, tá? Só diga uma coisa, Steel Batellian. É, mas assim, pra E3 eu espero que eles realmente mostrem as franquias, as novas propriedades e elas realmente sejam por vezes, não sejam uma coisa, ah, Kinect, irmãos. Vamos brincar com o Tigrinho. Ah, eu realmente, porque eu acho que... Oh, reviveu o Milo. Ah, não, vou. Muito bem, muito bem. Eu acho que tem que ter mais franquias além de Halo, Gears of War e Forza. Eles prometeram oito, pelo menos, os inéditos. Que até durante a apresentação eu falei, ah, agora eu vou mostrar jogos. Eu falei, eles vão mostrar Forza, eles vão mostrar Halo e eles vão mostrar Gears of War. Ou eles vão mostrar Gears of War, Halo e Forza. E foi pior. Talvez Forza, Gears of War e Halo. E Fable. Aí quando apareceu lá, Forza, deu... Yeah. Aí quando apareceu, Série do Halo, deu... Vou contar com o mundo. Aí só Gears of War não apareceu, mas apareceu o Glyph e eu tinha que dar um tapa nele. Porque todo videocastro tem que falar que eu queria dar um tapa na cara do Glyph. Aí voltou a NBA Live, NBA Live tinha acabado, não sei se vocês lembram. Eles tinham acabado porque o NBA 2K, eles não... Eles sabiam que o jogo deles não era tão bom quanto, né? Mas pra E3, se eles chegarem e começarem depois de toda essa shitstorm que rolou na apresentação... Que realmente... Eu tava empolgado, eu tava esperando pelo Play 4 eles iam chegar e mostrar alguma coisa... Olha o console de videogame bonitão. E não aconteceu isso. E se na E3 eles não chegarem... Isso aqui é o jogo. Se eles não chegarem... Tá aqui, Battletoads! Ah! E só pegarem... Ah, então. Você vai conseguir... É um novo jeito, é uma nova experiência. Porque é um novo conteúdo. Experiência, conteúdo, experiência, conteúdo. Instantâneo. Como é que era? Instantâneo. Instantâneo, personalizável. Se eles ficarem batendo nisso na E3, vai dar merda. Porque ele vai ser lançado provavelmente no final do ano. É. E all around the world... All around the world... É. All around the world... All around the world... All around the world... All around the world... Eu acho que a Microsoft vai fazer o mesmo esquema da Sony. Vamos lançar no mundo inteiro. Será que chega? Eu acho que chega. Principalmente pela Microsoft estar mais tempo no Brasil. Microsoft Games e tudo mais. Do que a Sony. É. Não, mas eu acho que para chegar aqui é menor. A Sony nesse quesito worldwide vai ser um pouquinho maior porque eu acho que o Xbox ele pode se dar um... Não se dá um luxo, mas eu acho que eles podem acabar dando um foco um pouquinho menor na Ásia. Onde eles não tem tanta representatividade. É. Eu acho que assim... Talvez lança ao mesmo tempo. China, América do Norte e Europa garantido. É. Mas eu acho isso. Como a gente não está na Ásia, foda-se. A Ásia. Foda-se. A Ásia. Foda-se. A Jogável Persona. A Odia Japão. A Foda-se. Mas eu espero que pelo menos na E3 seja isso que o Durval falou. Eles estão com um stand grande, isso aqui. Eles não vão mostrar realmente. É um stand grande para ter espaço para a galera ficar balançando os braços no Kinect. Tá ligado? Eu acho que eles vão mostrar mais jogos. Eu acho que o Durval vai estar jogável provavelmente, né, Durval? Sim. Eu acho que pelo menos o Forza, alguma coisa. É, eles falaram que o Forza sai junto com o console. Tá, isso é uma esperança. Eu quero ter essa opção. Cara, para mim a conferência foi decepcionante. É, vamos deixar. A conferência foi decepcionante porque eu quero um videogame, não quero TV. Eu não tenho TV em casa, então eu estou cagando para isso aí. Eu ligo na batata mesmo. Ele comprou um U para jogar no computer. Veja a TV através do seu Xbox. Que está ligado numa TV. Velho, eu não preciso disso. Eu bato assim e vejo a TV. Transforma-se no Xbox. Então, para mim, tipo, sei lá, uma conferência de uma hora, sei lá, meia hora foi dedicada a... Mas eu não posso segurar nada. Porra, você tem 12? É, tem. Cadê o meu modelo, moleque? Depois de segura. Tem, tem 12. Não me interessa TV, se eu quero ver TV, eu vou ver TV. Até a Carolina Petit da GameSpot brincou com isso, ela tuitou, tipo, ah, toda vez que eu vou ver TV, eu penso, nossa, isso é muito desafiador. Tem que trazer um negócio diferente. Muito obrigado, Xbox. Muito obrigado, Xbox. Daí, tipo, a Microsoft entendeu aquilo como um negócio positivo e fez marketing simples. Tá certo. Tá fazendo certinho. Mas eu não me importo com TV, eu quero jogar videogame, então, da meia hora, da uma hora de apresentação, meia hora foi desperdiçado para mim, mostrar ali um ou outros jogos que não são minhas franquias favoritas. Então, tipo, para mim, é um console que promete, mas por enquanto não me mostrou para que veio. Eu tenho esperança, vai ser um, pode ser um console legal, pode ser um console muito legal. Ah. Tipo, então... Apesar de parecer uma caixa de camisa, né? Não é mesmo. Mas o que importa... Mas é, velho. Pera, vamos ser sincero. O PlayStation 4 também vai ser uma caixa preta. É verdade. Não, mas ok, podia ser uma caixa preta mais bonitinha. É. É caixa preta, é tudo mais. Mas, tipo, vai ser... Mas, tipo, o problema pode ser feio, ele pode ser... Podia ser redondo, podia sair correndo enquanto estou jogando, contanto que me deixe jogar. Vai me deixar jogar. Os jogos que eu quero, jogos legais, vai ser legal. Tipo, porra, pelo que estão prometendo, vai ser muito legal. O PlayStation 3 Slim e o Super Zain são muito feios. Para mim, pelo menos, né? Vocês não sei, mas o Black Piano é o mais bonito, que é o que eu tenho. Mas eu concordo com o Durval nessa questão de... Numa apresentação... Foi muito corrido por uma apresentação de uma hora, gastar 37 minutos. Para um produto que eles vão deixar aí no mercado pelo menos 10 anos, né? O plano deles. Tipo, eu não gosto da estratégia da Microsoft, desse negócio de, tipo, é uma central de treinamento, você pode fazer tudo. Eu quero jogar. Tipo, eu entendo. É a estratégia deles. Vão me dar o que eu quero? Por enquanto não me mostraram ainda, mas estão prometendo para E3. Então... Se for pensar, o Xbox 360 é assim também, né? Eles têm bastante foco em TV, bastante foco, mas eles também... A última E3 foi assim, já. E eles também conseguem colocar bastante jogo. Exatamente por isso que eu não estou... Tipo, é. Que eu não estou regindo. Console lixo, console... Porque, como eu falei no começo do podcast, é a mesma estratégia que a Microsoft está tomando desde o Xbox 360 e o Xbox 360 está aí, está muito bem obrigado. Então, tipo, não tem por que entrar em desespero ainda com o ano. E tem que mostrar... E tem obrigação... A E3, a Microsoft tem na E3 a obrigação de mostrar jogo, mostrar, ó, é para isso que... Para você, jogador, é isso aqui, ó. 15 exclusivos. Tem que mostrar tudo. Tem que mostrar, tipo, ó, esses são jogos... É, tem que mostrar todos ali. Esses são jogos que a gente vai trazer para o público jogador. Ó, para aquela conferência do dia 21, a gente trouxe que é mais para o público geral, para a nossa estratégia de maneira global. Ó, mas E3 é uma feira de jogos, então a gente quer mostrar esses jogos para vocês. Então, acho que é a obrigação do Microsoft e acho que é ali que vai mostrar, assim, ó, esse console aí que vai realmente bater de frente com todo mundo na nova geração. E você, Gujomir? Eu acho que vai ser uma experiência que, através de conteúdos... Não seja o Zé Graça. Não seja o Zé Graça. Não, acho que é sacanagem você deixar eu por último, porque eu vou só repetir o que eles falaram. Mas aí, PC melhor vai embora. Não, assim, eu ainda acho... Para mim que jogo PC, ainda acho que a PC é melhor. Mas, eu realmente concordo que, tipo, a apresentação é uma bosta. Pelo menos em matéria de quem quer realmente jogo. Foi uma bosta, foi decepcionante. Mas, pô, não é por isso. Ai, Microsoft lixo. Ai, isso... Não, cara, eu acredito que a Microsoft vai ter uns jogos muito bons, sabe? E eu só tenho... Eu quero mesmo ver essas franquias novas, sabe? Porque, tipo, ok, vai ter um Gears of War, vai ter um Halo, vai ser divertido? Vai. Mas eu quero ver o que que é essa coisa nova que eles estão aprontando aí. Eu quero o Battle Toast. Dos jogos que vocês apresentaram, o Quantum Break foi o que mais me empolgou, assim, sabe? Também. Pô, essa ideia é pra ser legal. Se bem executada, pode dar certo. Se bem executada. Ele vai ser ligado... Vai ser a série, vai ser o jogo paralelo. Isso. Sim, mas... Por um momento eu pensei até que fosse que nem os jogos antigos. E outra coisa que eu quero é... Gameplay. Eu não quero... CG. Cara, eu não quero CGzinha, sabe? Tipo, eu quero gameplay, porque... Outra coisa que me decepcionou no Xbox foi... Os jogos que apareceram eram CG, sabe? Tipo, a própria FIFA rodando, aparece o Messi pulando, câmera lenta. Cara, aquilo ali tem no começo do treino. Cara, é o vídeozinho... Quem tem FIFA 12, FIFA 13, liga o jogo, não aperta Start, espera, vai aparecer uma animação igual. Eu quero gameplay, sabe? A própria EA confessou, né? Eles falaram que não era gameplay. Sim, mas tipo, eu quero dar conta. É, mas... É que o ponto ali era mostrar a nova... A Ignite, né? Que é o motor gráfico deles, e tá? Pra criar inteligência artificial mais realista, uma questão de mais comportamento de jogadores. Enfim. Então é isso. Eu acho que a grande conclusão desse podcast é esperar pela E3, né? Vamos esperar. A E3 tá aí. Já... A compreensão da Microsoft é dia... 15? Vai faltam 15 dias pra... É sim. 18 dias. E eu só acho uma... Eu só faço uma coisa. Se a Microsoft cagar nessa conferência, fodeu pra eles. Se a Sony cagar, eu acho que não fodeu tanto quanto se pra Microsoft for o mesmo. Sim, sim. É porque a conferência da Sony foi boa, os jogadores gostaram. Sim. Então se eles cagarem agora, ele faz isso aqui. A da Microsoft foi, tipo... É, daí fica aquele... Já foi bem abaixo do esperado. Tipo, se eles cagarem, tipo... Se os dois tiveram conferências ruins, a Sony tem vontade. Imagina, daí todo mundo... Ah, mas o Microsoft tem mais que você pagar uma taxa pra jogar aquilo ali. Ah, porque a Microsoft não enxerga a Sony. Temos uma taxa. Exato. Aí todo mundo, como assim? Você não vai conseguir jogar desse jeito. Daí vai ser aquela coisa, né? Vai ser legal. É, vai ser interessante. Agora temos a PSN++. Já vale. É, New Game Plus. New Game Plus. Então é isso. Esse foi o nosso bate-papo sobre o Xbox One. Chutando garrafa. O que é isso, gente? É as coisas que o Duval jogou no chão. Porra, meu Deus. Não me deixou ser feliz nesses 12 anos. 12 anos. E vocês podem conferir o videocast na íntegra. A gente também vai colocar no formato do podcast. Íntegra. O que que tá indo, hein, Mariana? Na íntegra. Vai ser colocado na íntegra. Só pra recapitular. Na íntegra. Íntegra. Só pra recapitular. Conferência na Microsoft, dia 12. 10. 10. Dia 10. Dia 11. 11. Dia 10 de junho. Você é dia 10 de junho. Vai ser a primeira conferência de todas. Aqui no Brasil. Acho que vai ser começo da tarde. Uma da tarde, duas. A gente vai fazer a cobertura. Ao vivo. Depois. Não sei, né? Mas vai ter ao vivo. Provavelmente. Eu vou falar, né? Isso vai. Nem esteja no ar. Só tipo... Blá, blá, blá. Alguém aqui no estúdio. Tipo, porra, queria estar lá. Legal. Que procurando o Gabriel, né? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Cadê aquele cabelo horrível? Olha ali aquele ninho de pomba louca. É o Gabriel. Olá. Aê. Muito obrigado. Agradecer. Valeu. Muito obrigado. Valeu. E é isso. Foi encerrado. Não é nada. Quero se encerrar. Eu continuo sendo zoado. Esperemos até E3. Vamos torcer pela vida do Xbox One. Pela vida de toda a indústria do treinamento eletrônico. Que é essa maravilha. Que nos deixa felizes todos os dias. Beleza? Gol. Esse foi mais um videocast do Baixo de Jogos. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo Sem Controle. Mandem joinha. Eu não mando joinha. Você não manda em mim? Resistência. Você não manda em mim? Não. Não me toque. Não me toque. Vai, vai, vai. Vai, vai. Puxa, puxa. Cosquinha. Cosquinha. Vai, você não tem cosquinha? Não. Sai, minha. Sai, minha.